Olá pescador, TG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca Hoje eu trago para vocês uma das primeiras iscas que a cavei produziu Inclusive é uma isca com a silhueta patenteada, estou falando da isca Tucunaré Isso aí, da isca chamada Tucunaré, uma isca muito bacana Inclusive para quem está indo agora para o Amazonas, o tamanho dela é convidativo A garateia é muito reforçada, uma isca para você pegar peixe grande Ela é muito boa, já usei inclusive ela em alto mar, funciona pra caramba, nada demais Nós temos quatro cores disponíveis, só quatro cores, as cores que pegam e pegam adoidado E é uma isca muito barata, vale muito, mas muito a pena mesmo Vamos aqui na bancada, vou mostrar a Tucunaré para você, você que não conhece, vai ficar bem legal Vamos lá São quatro cores pessoal, a silhueta dessa isca, deixa eu mostrar a silhueta por essa aqui Olha só, a silhueta dessa isca é uma silhueta muito bacana Ela tem essa parte reta e toda ovalada no dorso A barbela dela é uma barbela bem bacana, está vendo? Bem bacana, essa isca tem um nado, um rebolado muito forte, muito forte E as características dela é bem bacana Dá uma olhada na garateia dessa isca pessoal, é muito reforçada Dá para você pescar no Amazonas aí, tranquilamente, tirar Tucunarézassus, muito bons e é bem bacana E olha só as características dela, olha só É uma isca que tem 22 gramas, é um peso de arremesso fantástico E tem 10,5 centímetros Ação Superfície meia água, ou seja, é uma isca que dá para você fazer chamadinha É uma isca que dá para você nadar embaixo, nadar em cima Ela é bem bacana, é bem versátil essa isca, tá? As cores são essas aqui, vamos lá A cor 04, costas amarelas, lateral transparente e barriga laranja Com o filme interno que dá a reflexibilidade da isca, tá? Ela reflete embaixo da água, funciona muito bem Essa cor eu usei no Amazonas e peguei muito bem com ela, tá? Muito bem, não cheguei nem a usar as outras, porque essa aqui estava pegando tão bem que eu nem troquei Próxima cor aí, código 02 Transparente, barriga laranja Tá? E as costas azul Azul Bem bacana também Também tem aí o papel refletivo no meio Para dar essa reflexão quando a isca nada, tá? Conforme o movimento, ela reflete Bem bacana Mesma cor, né? Só muda as costas, né? As três são barriga laranja Com papel refletivo e transparência E essa aqui, as costas são pretas, tá? As costas são pretas Muito bacana O tamanho é muito bom Muito bem reforçado Peço de arremesso fantástico Por exemplo, né? Como um indicativo Um dos indicativos Para a galera que está indo agora para a temporada amazônica Essa aqui é uma isca opção espetacular, pessoal Dá para você ir com todas as cores E vai pegar, viu? Pega e pega muito bem Eu usei lá e funciona pra caramba, tá? E por último A cor coringa aí Que vai funcionar em vários tipos de cor de água Pegou uma cor de água um pouco mais suja Vai funcionar também Que é o branco Com cabeça vermelha, tá? Pessoal, lembrando É uma silhueta Inclusive patenteada pela KV, tá? É uma silhueta patenteada É uma isca muito bacana Essa aqui É a Tucunaré da KV Isca Tucunaré É uma das primeiras iscas que a KV fez E está até hoje no mercado E vende, vende muito, muito, muito bem O link da Tucunaré Está aqui na descrição do vídeo E também, se você preferir Nos comentários O primeiro dos comentários afixados Está o link Clique Vai lá na loja feita de pescador pra pescador Loja Espaço Pesca Se você gostou Gostou do preço O preço é maravilhoso Você vai gostar muito Dá pra você ter todas as opções de cores É muito bacana E eu entrego no Brasil todinho Tá bom? Você recebe na sua casa Com todo o conforto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like pra gente Se inscreve no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.